Olá pessoal, eu sou a Paloma, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo deste canal e hoje eu estou aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Hello Christmas Vocês devem estar se perguntando o que é o Hello Christmas se vocês não acompanham muito o Booktube Hello Christmas é um amigo secreto entre Booktubes que envolve aí a época de Halloween que acabou de acabar e a época do Natal que acabou de começar, porque eu já tô aqui ó, em clima de Natal, Natalina total Esse amigo secreto é organizado desde 2017, se eu não me engano, pela Mai mas ela decidiu fazer uma edição agora em 2020 e eu fui convidada a participar não sei o que eu estou fazendo nessa lista de Booktubers, porque tem pessoas incríveis ali e eu mas eu estou muito animada, estou muito grata por ter sido convidada a participar 39 canais participantes então antes de começar, antes de falar sobre mim, sobre o meu amigo secreto, enfim, muita coisa vai rolar nesse vídeo eu preciso falar pra vocês que todos os canais participantes do Hello Christmas estão na descrição desse vídeo então vocês entrem aqui na descrição do vídeo que vai ter todo mundo que está participando e com isso vocês vão saber aí quem que está participando, quais os vídeos que vão sair, quais os vídeos que vocês têm que ficar de olho e vocês também podem tentar adivinhar quem é que cada um tirou, porque essa é a parte mais legal do amigo secreto, né o objetivo desse amigo secreto é juntar a comunidade aí do Booktube, pelo menos uma parte dela pra fazer essa confraternização, ganhar presente de fim de ano, que é uma coisa que eu particularmente amo então nós fizemos um sorteio de amigo secreto, cada Booktuber tirou outro Booktuber e no final a gente vai presentear o nosso amigo secreto com um livro, um mimo, que é alguma coisinha extra e também uma carta, né, que a gente vai escrever pra essa pessoa então fiquem de olho porque nós vamos gravar esse primeiro vídeo que é meio que introdutório então pra explicar pra vocês o que é o Hello Christmas, pra contar um pouquinho sobre a gente, né, pra ajudar a pessoa que tirou a gente no caso e também pra falar um pouquinho sobre a pessoa que a gente tirou, tá, pra que vocês comecem a guardar aí as pistas pra vocês descobrirem quem é que tirou quem e também em dezembro, quando todo mundo receber os seus presentes, nós vamos fazer vídeos de unboxing e de, sabe, pra mostrar os presentes e etc então vai rolar muita movimentação nos meses de novembro e dezembro se eu fosse vocês eu ficava muito de olho, gente, porque é muita gente boa participando mas enfim, não sei se ficou claro, espero que tenha ficado lembrem de dar uma olhada nos canais que estão aqui na descrição, são as pessoas participantes mas agora eu preciso falar um pouquinho de mim pra ajudar a pessoa que me tirou eu sou uma pessoa muito tranquila, eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil de agradar livros eu gosto de fantasia, eu gosto muito de livros contemporâneos eu sempre pendo um pouco mais pro lado do Natal nesse caso, né, porque é Hello Christmas então nós temos o Halloween e o Natal eu não gosto de livros de terror, então por favor, pessoa que me tirou não me dê livros de terror porque eu não vou gostar e na hora que eu abrir a caixa eu vou fazer aquela cara de que não gostou porque eu estou avisando que eu não leio livros de terror eu sempre pendo um pouco mais pro Natal, que é sim uma das minhas épocas favoritas do ano eu gosto de livros mais leves, livros fofos fantasia eu leio de tudo, tá, fantasia pode ser aí qualquer coisa, porque tá tudo bem mas sempre temos aquela prioridade, não é mesmo? então eu preciso falar pra você, amigo que me tirou que eu gostaria muito mesmo de receber livros de séries que eu já acompanho 2021 vai ser o ano em que eu vou me dedicar a finalizar séries trilogias, duologias, não importa, porque eu tenho muita coisa inacabada então livros de séries serão muito bem-vindos por favor, tenha isso como prioridade na sua vida quando você for comprar um presente pra mim de mimo eu acho que eu sou bem tranquila, eu sou o estereótipo da leitora então eu gosto de chá, eu gosto de xícaras legais eu gosto muito de coisas de papelaria, principalmente porque eu uso planner e uso bullet journal então eu uso muito adesivo, muita washi tape, papéis legais, canetas legais isso é uma coisa que eu realmente uso com relação a livro, eu adoro marcador de página, adoro post-it coisas pra marcar livros, porque eu marco a maioria dos meus livros eu gosto muito de comer docinhos, então chocolate, pipoca, fini, balinha, sabe, eu como bastante gente, se vocês sabem coisas sobre mim, deixem aí nos comentários pra ajudar a pessoa que me tirou porque essa pessoa deve estar procurando muitas dicas, já que eu sou nova no booktube eu não tenho uma comunidade muito grande, eu não sou muito conhecida então deve estar sendo difícil pra essa pessoa, vamos ajudar a pessoa que me tirou e agora, eu preciso dar dicas da pessoa que eu tirei então no caso, meu amigo secreto só que, gente, não vai dar certo isso, sabe porque se eu falar muita coisa, vocês vão saber de cara quem eu tirei então, eu separei três dicas que são um pouquinho mais gerais talvez uma mais específica mas assim, é mesmo pra vocês não descobrirem se eu falar, vocês vão saber quem é, tá então vamos às dicas de quem eu tirei a primeira dica, eu acho que já vai dar uma ajudada aí a vocês, né essa pessoa não é nova no booktube então não é uma pessoa que, assim como eu, por exemplo, tem um ano de canal essa pessoa tem mais anos de canal aqui dentro então é uma pessoa antiga na comunidade a segunda dica é que eu já acompanhava essa pessoa antes de criar o meu canal então eu considero essa pessoa uma das minhas inspirações eu não perco os vídeos dessa pessoa, assisto todos a terceira dica, eu sei que as duas primeiras foram meio gerais porque eu acompanho bastante gente e tem bastante gente antiga aqui no youtube, né a terceira dica é que é uma amiga secreta então eu tirei uma mulher e agora chega gente, chega de dica, não vou dar mais, eu posso falar porque se eu falar mais alguma coisa vocês vão saber quem é enfim gente, eu tô muito animada de participar desse amigo secreto desse Hello Christmas eu conheço algumas pessoas da lista outras pessoas eu estou conhecendo agora eu tô muito grata de ter sido convidada porque eu sou bem pequena na comunidade eu não achei que ninguém fosse lembrar de mim eu espero que seja uma brincadeira muito divertida dei a minha dica aí de quem eu tirei, dei dicas para a pessoa que me tirou mas no geral eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tentem adivinhar quem é que eu tirei mas assim gente, cuidado com as respostas, tá? porque eu não vou falar quem eu tirei obrigada por estar aqui comigo nesse vídeo se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva porque toda semana eu estou falando de livros e também vai rolar vídeo esse e o unboxing quando eu receber o meu presente, a minha cartinha, o meu mimo então é isso aí gente, eu fico por aqui a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal um beijo pra vocês e tchau! e aí e aí e aí e aí e aí e aí